Olá rapaziada sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez rapaziada trago-vos aqui um vídeo de três vivências do Benfica mais uma vez os trago-vos aqui três rumores de saída e três rumores de entrada por isso espero que vocês gostem deste vídeo não esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho para vocês receberem a inscrição do código e gostar do vídeo o primeiro link a descanso neste vídeo rapaziada é muito grande por lá portanto isso rapaziada portanto são mais simples Gonçalo Guedes poderá testar de saída e retornar o Overhampton porque Vila Real acaba de perder Ben Bradenton dias para o Sheffield United Vila Real vê Gonçalo Guedes como grande substituto para o chileno que foi para a Inglaterra já pelo Sheffield United mas acredita-se que o Gonçalo Guedes mas acredita-se no retorno Gonçalo Guedes para o Overhampton e Vila e Austin Vila poderá assim negociar com o Overhampton como percebo compra ou como percebo emprestam de seis meses pela segunda vez no Benfica não consegui se impor na equipa do Benfica devido também as várias leisões que eu tenho tido porque eu tenho a série de 5 leisões do Gonçalo Guedes que conseguiria se adaptar infelizmente não consegue ter poucos minutos portanto acho que é uma boa mais-valia para o Overhampton o Overhampton no próximo ano vai vender Gonçalo Guedes porque o Gonçalo Guedes não está a renda nada de nada o mercado de 18 milhões de euros o que é rapaziada portanto o Internacional português de 27 anos poderá estar assim de saída do clube é e engraçar ou vê-la por empréstimo você vai poder estar de saída também do Benfica a custo de 0 ou pré-contrato equipas da avaliação de intenções interessadas da contratação do português de 30 anos a quem diga e fica recebe uma proposta de 9 milhões de euros do LL de Parque da para ver só deita o português de 30 anos não quer contar com o clube porque se quisesse com base a minha combate pode assim se dá contato acesse não para contra com qualquer uma equipa ou se não espera que até o final da época não está num contrato e assim se não custa com qualquer uma equipa a minha opinião benfica deveria ser uma proposta nove das milhões de pessoas que aceitem que assim tem algum retorno do Rafa Ok rapazi assim que algum retorno do Rafa ao Bernardo que tem puxado ao Celtic poderá mesmo permanecer no clube de Glasgow Celtic que está completamente vidrado nas boas ações e nas existências nos gols que o Paulo Bernardo tem feito Celtic está completamente vidrado está completamente com os olhos brilhantes para o Bernardo uma causa de de compra de 7 milhões de euros já avaliado em 3 milhões de euros através do transfer market o médio de 21 anos não tem tempo não teve espaço nenhum na equipa do Benfica também devido a excesso de qualidade que devia vir no make-up foi emprestado e está a surpreender todos e todos Brandon Rogers já disse que poderá poderá possivelmente a Celtic poderá investir no prodígio português de 21 anos mas também tem uma grande qualidade os mentes estão nem é física nem é é de falta de potencial e sim falta de oportunidades a do Yusuf médio do Famalicão tá dá muito nas vistas o médio francês de 24 anos da qual o Benfica está do olho e com muito interesse e fica mandou uma proposta de 10 milhões de euros e infelizmente o Famalicão ajeitou pedindo 3 milhões de euros por 70% do passe o Malicão disse já que pode citar uma proposta acima dos 10 milhões de euros ou seja 15 milhões de euros por um passo todos ajeitou e mandou uma contra proposta de 3 milhões de euros por 70% do passe do jogador ou o jogador de 24 anos no último jogo que fez contra o Benfica foi extremamente bom a uma grande máquina do make-up tanto que eu fiz uma reação sobre ele ainda não veram mas ainda não veram passem por lá Francisco mora de 24 anos português que é do Braga mas neste momento está emprestado ao Famalicão foi apontado o Benfica caso de Reguilon e Alvo Fernandes falhe para o Benfica ou o defesa direito que estava avaliado em 4 milhões de euros e isso foi apontado com possível reforço do Benfica eu desconfio muito que isto aconteça porque a relação entre Benfica e António Salvador que é o presidente do Braga não é assim daquelas boas depois da contratação falhada de Almozrati depois da contratação falhada de Ricardo e de outros jogadores eu penso que é para boladas que teres que acontecer é tipo 5% não sei porque talvez o Braga já peço muito dinheiro para o Brasil que mora porque o Brasil porta a fazer uma época espetacular tanto é isso este e o beijo não esqueça de se repartar que eu vou fazer um like e não se inscrever no canal ativar o sininho para vocês receberem na educação do plano e gostar o vídeo o primeiro link da descrição desse vídeo rapaziada é o meu Instagram siga-me por lá portanto isso rapaziada e este vídeo de três frentes é isso foi